Você passa essa banda pra tu rila, passa... Esse não aguenta! É um dom, né? Você tá se achando o máximo, já que ele tá se achando o máximo com todo mundo! O primeiro, o único que não ri, ele! O Enigma de Toninho Roda! Era uma vez, uma linda princesinha. Tinha os cabelos mais negros do que a noite, os lábios mais rubros que as romãs, vivia num castelo distante, em companhia de sua madrasta. Tudo bom? Tá com cara de bravo, tá? Com cara de bravo, tá nervoso, tá? Fica triste, não! Fica triste, não! Tá crescendo o bigode aqui do lado esquerdo, sabia? Tá... Quer comer? Quer comer canabé? Quer? Abre a boca, abre a boca! Abre a boca, abre canabé! É canabé! É canabé! Pode comer, pode comer! Quer comer, não? Quer comer, não? Não quer comer, não! Já papou, já papou já! Já papou? Já papou, já papou! Já papou, moço! Falta tá da cana! Falta tá da cana! Você tá triste? Você não consegue fazer o Toninho rir? Semana que vem, mais um Enigma de Toninho! Cadê a luz? Cadê a luz? Agora eu vejo a luz! Muito bem, programa Mauri Dumbo, sempre com o personagem... Sabe o que você me fez lembrar agora? O que é? Do Enigma! Toninho! Doninho! Eu vou chamar ele! O Enigma de Toninho! Há muitos e muitos anos, no reino da bicharada, vinha uma lebre correndo... Eu corro pra lá, eu corro pra cá, ninguém na floresta me pode vencer! Nesse momento, andando bem sossegada, surgiu Dona Tartaruga, caminhando pela estrada... Que gostoso, hein? Falta tá da cana! Mãe Zalebre era matreira, zumbava da tartaruga cantando desta maneira... Lá vindo da tartaruga, vem andando sossegada, vou sair da frente dela pra não ser atropelada... Desculpa, tá bom? Desculpa, tá? Desculpa! Você me perdoa? Você me perdoa? Quer pé? Quer pé? Quer apartamento? Quer? É New Care! É New Care! É New Care! Paradação! New Care! É New Care! Tartaruga destemida, deixou a lebre para trás e venceu a corrida... E a lebre desapontada, afinal, compreendeu esta bonita lição que a tartaruga lhe deu... Esse cê não vai rir! Não deu, né? Vai ser difícil... Mas continua na próxima semana! Menino de 3 Mas que ele... Mas que ele... Mas que ele... Vai pintar não de prato? Não vai pintar de prato não? Não vai hoje não? Vai pintar de prato hoje não? Não, não vai pintar de prata, ou se não, não vai, não vai pintar de prata, não, não vai pintar de prata, não, não vai, não vai pintar de prata, não, 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 não vai pintar de prata Toninho, roda! Tá difícil. Tá difícil. Eu faço um desafio pra você. Qual? Qual? Eu corro pra lá, eu corro pra cá. Eu corro pra lá, eu corro pra cá. Ninguém na floresta me pode crescer. Pois igual a mim, ninguém pode comer. Toninho! Toninho! No entanto, nesse momento, andando bem sossegada, surgiu Dona Tartaruga caminhando pela estrada. Toninho! Toninho! Olha só! Tô passando! Tô passando! Levantei! Opa! Mas a lebre era a matreira. Zombava da tartaruga cantando desta maneira. Lá vindo a tartaruga, vem andando sossegada. Vou sair da frente dela pra não ser atropelada. Lá vindo a tartaruga... Te curto muito. Tá sujando, não? Te curto... Te curto muito, Toninho. Tá sujando, não, pô. Te curto muito, sabia? Te curto muito. Te curto muito. E sujou, né? Sujou. Tartaruga destemida deixou a lebre para trás e venceu a corrida. Nós vamos chegar na casa dele seis horas da manhã e tirar o Toninho da cama. A gente vai ter que fazer ele rir na casa dele. Fechado? Toninho tá de bermuda, tá de bermuda. Aguarde, Toninho. Aqui não pode também agora? Não pode, Fred. Não pode ficar aqui, não. Não pode, não. Não pode. Por que não pode, hein? Por que que não pode? Por que que não pode? Não pode, não. Eles riram. Riram. Riram muito. Riram muito. E o Toninho? Toninho, não. E nem que vai de Toninho? Toninho, só, só. Há muitos e muitos anos, no reino da bicharada, Calebre era matreira, zumbava da tartaruga cantando desta maneira. Lá vindo a tartaruga, vem andando sossegada, vou sair da frente dela pra não ser atropelada. Tá indo embora pra casa, Toninho. Pera aí o pé de borracha. Falou que o pé de borracha, falou? Falou que o pé de borracha... Não, não, não. Eu tô aqui desciado. Eu tô aqui desciada. Devagarinho, carregando a barra, tem umas curvas, Toninho. Toninho, me pede aqui não. A Toninho! A Toninho! Me pede aqui não, A Toninho! A Toninho! A Toninho! Me pede aqui não, A Toninho! Tarta, tua leste emita, deixou a lebre para trás e venceu a corrida. Toninho, tá difícil. Tá difícil, né? Mauro, olha o teu pai, olha o que ele tá aqui! Papai! É papai! Papai! Tá feliz! Tá feliz! Tá feliz com o meu papai! Tá feliz com o meu papai! 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 Cadê o negócio? Papai! Vamos brincar de Star Wars! Tá piscando! Tá piscando! Segura papai, meu piquedo! Segura meu piquedo, papai! Papai fugiu! Papai fugiu! Papai fugiu, papai! Papai! Papai derriado! Papai riu! Isso me fez lembrar uma coisa! O quê? O enigma! Toninho! Ué, ficou triste? Então roda, o enigma é de Toninho, o homem que não ri! Roda! Me pinta que não, Toninho! Me pinta que não, Toninho! O Toninho! Me pinta que não, Toninho! Oh, mas tá triste, tá triste, porque mamãe não cuidou direito, né? Mamãe fugiu, fugiu, papai também. Papai também fugiu. Toninho! Vai ter caber a porta, Toninho! Vai ter caber a porta! Porque o carro quer passar, vai ter caber a porta! Vai ter caber a porta, porque o carro quer passar! O carro quer passar, vai ter caber a porta! Aqui, aqui! Aqui, aqui, olha, mostra! Vai ter caber a porta! E o Soninho? Soninho? E o Soninho? O Soninho não tá rindo, não! Não roda o enigma do Soninho! Vai ter caber a porta, porque o carro quer passar! O carro quer passar, vai ter caber a porta! Vai ter caber a porta, porque o carro quer passar! Abriu a porta! Tá do meu ladinho de novo! Toninho! Fica assim, não! Fica assim, não! Ai, ai! Ai! Machucou! Machucou eu, Toninho? Machucou? Oi? Puxa, como estou cansado! Eu tô ficando desateado, não sabia? Vai ficar desateado! Vai ficar pra fora! Vamos brincar de quem é mais forte, vamos! Vamos brincar de quem é mais forte! Eu corro pra cá, eu corro pra lá, eu corro pra cá, ninguém na floresta me pode vencer, pois igual a mim, ninguém pode correr, eu corro pra lá, eu corro pra cá. Toninho, onde você estiver, o Fred estará a sua caça. Isso. O cachorro na caça. Você é gordinho e careca, é? Você é gordinho e careca, é gordinho e careca! É gordinho e careca! Tá abrindo o nariz, tá abrindo? Tá abrindo o nariz, tá? Tá abrindo o nariz? Tá abrindo o nariz? Tá abrindo o nariz, tá? Ah, que bonito, hein, que eu sou, que bonito que eu sou, que bonito que eu sou, que bonito, parece o tio Chico, né, parece o tio Chico Aguentou Gabriel, você me leva o Toninho, ele me leva o Toninho Então roda o enigma de Toninho Nossa, Jesus Há muitos e muitos anos, no reino da bicharada Toninho, Toninho Tra-la-la-la-la-la-la-la, lá vou eu devagarinho Mãe Zalebre era matreira, zombava da tartaruga cantando desta maneira Lá vindo na tartaruga vem andando sossegada Vou sair da frente dela pra não ser atropelada Lá vindo na tartaruga vem andando sossegada Volta aí da frente dela pra não ser atropelada Eu vou desistir, eu vou desistir, Toninho Eu vou dar aqui, aqui Prêmio pro Toninho, tudo bem? Salve a dona tartaruga Tartaruga destemida Deixou a leve para trás E venceu a corrida Perdeu, Fred Hoje não deu Eu vi Deus aí, hein? Eu não vi não É porque você não consegue se ver Não entendi Não entendi não Você não olha para si mesmo Eu sou Deus? Eu sou Deus? Eu sou Deus? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Aham Bonito você, hein? Bonito, hein? Bonito, hein? Bonito Você é bonita, né? Bonito Cor de jambo, né? Cor de jambo, né? Cor de jambo Primeiro Quero ver o outro, vai Você é mais velho que ele, né? Tudo bom? Tudo ótimo Qual é o seu nome? Lopes Lopes? Lopes! Agora eu quero ver O que estaria acontecendo ao burrinho Trololó? Que acordou naquele dia zangado como ele só? Ho, 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 ho! Isto é demais! Assim eu morro, eu me acabo! O que estará acontecendo com os fios do meu rabo? Achoo! Tudo de bico seco, Fred Tudo de bico seco? Vai ter que dar uma de posto e trazer uma champanhe pra... Pro titio Amaury Tá bom? Tônif Tô caí Tônif Tô ní Tônif Por uma vez, o Lobo Mal. O Lobo Mal tava com muita fome. Aí o Lobo Mal resolveu comer boquinha. Que boquinha deliciosa! Que boquinha deliciosa que eu tenho, meu Deus do céu! Que boquinha linda, Tonil! Que boquinha gostosa de beijar na boca, Tonil! Quer ir embora? Então vai! Dá tchau, pelo menos! Vai machucar não, né? Coisa boa! Uma surpresa pra você! Deixa eu levar ele aqui! Vem cá, deixa eu levar! Posicionar ele aqui certinho! Aí, aí Fred, aí! Tá preparado, Fred? Tá preparado sim! E vai mexer com suas emoções! Tá bom! Posso revelar? Pode ser! Sério? Sim, sim! Três! Dois! Dois! Um! Estou com medo! O dia por fim chegou da terrível profecia que a bruxa nos lançou! Meu Deus! Donil! Faz um ano que eu te contei, Tony! Salve a dona tartaruga! Parabéns pra nós! Você não dá risada não, né? Eu te amo muito! Essa cabeça de ovo! Quem é cabeçinha de ovo? Que benço maravilhoso que esse ET é! É, butaques! É, butaques! É, butaques! Tony, moleque, capoeira! Ih, machou, machou, machou! Tá com bem encerrado aqui! Peraí, só dá a rejeitada aqui que tá... Tá pro lado esquerdo! Só pro lado esquerdo! Peraí, já! Ih, tá! Pula daqui, ó! Pula daqui, ó! Pula daqui, comece! Tá errado aqui, ó! Tony! 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 Não desdenhemos dos fracos! Nem sempre quem muito corre é o primeiro a chegar! Ah! Tchau! Tchau!